Música No interior do estado do Paraná praticamos ensino presencial e à distância, pesquisa e extensão em quantidade e em qualidade. Ano após ano, desde 1990, temos mostrado nosso trabalho e conquistado reconhecimento. Nas nossas salas de aula e laboratórios, trabalhamos, estudamos, produzimos e compartilhamos conhecimento. A Unicentro é uma universidade jovem, em crescimento, mas, chegando aos 30 anos, é também referência de qualidade em ensino superior no Brasil. Segundo o Índice Geral de Cursos, o IGC do Ministério da Educação, somos a 31ª melhor universidade pública brasileira. Em 2011, éramos a 50ª universidade do Brasil. Em menos de uma década, conquistamos 19 posições, deixando universidades tradicionais para trás. Desempenho que é reflexo da nossa excelência no ensino. Saltamos, em pouco mais de duas décadas, de 11 para 39 cursos de graduação. E, desde 2019, uma nova oferta, o curso de Medicina, passa a fazer a diferença na vida de estudantes de todo o Brasil e, principalmente, das pessoas que integram as comunidades das regiões Centro-Sul e Centro-Oeste do Paraná. Mas não é só a qualidade do nosso ensino que faz da Unicentro referência. Oferecemos formação de qualidade porque investimos em pesquisa e em extensão. Mas essas ações só foram possíveis porque, antes, incentivamos a qualificação dos nossos professores. Quando a Unicentro foi criada a partir da fusão da Fafig, a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Guarapuava, e da FECL, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati, a universidade tinha apenas dois doutores. Hoje, 73% do nosso corpo docente efetivo tem a titulação. Assim, comemoramos duplamente. Afinal, os professores crescem individualmente e a Unicentro como instituição. Contamos, atualmente, com oito cursos de doutorado e com 17 mestrados. O crescimento dos cursos de pós-graduação Estricto Censo é resultado de uma política universitária que valoriza a pesquisa. Na Unicentro, atualmente, 500 projetos de investigação são desenvolvidos por nossos pesquisadores. Isso sem falar na iniciação científica, com média de mil projetos por ano. Nosso programa é considerado de excelência. O conhecimento gerado pela comunidade acadêmica contribui dia a dia há três décadas para alavancar mudanças na realidade das regiões Centro-Sul e Centro-Oeste do Paraná. Afinal, essas investigações também resultam em patentes e em estudos realizados em parcerias com o setor produtivo. Nos destacamos também nesse quesito. Somos, segundo o ranking universitário do jornal Folha de São Paulo, o RUF, a 18ª melhor universidade do país em inovação. A aproximação com a comunidade se dá a partir da percepção de quais são os anseios e as necessidades de quem vive na área de abrangência da Unicentro. Assim são construídos os nossos projetos de extensão. Atualmente, são mais de 200 em andamento. Ações que atendem as comunidades de Guarapuava, Irati e dos municípios vizinhos, sobretudo aqueles em que temos unidades avançadas, Chopinzinho, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Prudentópolis. A Clínica de Fonoaudiologia, por exemplo, atendeu em 2019, 1.496 recém-nascidos. Bebês que têm assegurado o direito ao teste da orelhinha, graças ao trabalho dos nossos professores e estudantes. Assistência, que é sinônimo de qualidade de vida para quem é assistido por nossas clínicas escola. Na diórtese e prótese, por ano, são mais de 11 mil atendimentos que resultam no fornecimento gratuito de aparelhos e dispositivos para pacientes do SUS, além do acompanhamento multidisciplinar até a adaptação completa do paciente. Recuperação Integral, que também é a síntese dos atendimentos realizados na Clínica Escola de Fisioterapia. Por mês, são 1.200 atendimentos gratuitos. É assim, de ensino, pesquisa e extensão, que é feita a Unicentro. Trabalho realizado por nossos professores, funcionários e estudantes, pensando em toda a comunidade. Cheios de utopias, sonhos e ideais, vamos juntos, transformando as dificuldades em possibilidades, tornando-o impossível realidade. Com os olhos voltados para a comunidade, a Unicentro segue fazendo e vai transformando. Com os olhos voltados para a comunidade, a Unicentro segue fazendo e vai transformando.